Oi meninas! Bom, o vídeo de hoje é super rapidinho, é uma dica muito útil para quem gosta de fazer chuchu e sofre na hora de descascar ele por causa daquela colinha. Vou aproveitar esse vídeo para falar dos benefícios do chuchu, né? Porque tem muita gente que prefere não comprar, que acha que ele não tem sabor, mas ele tem sim, ele é bem docinho, eu gosto bastante de fazer ele refogado. E lembrando também que o chuchu é uma fonte de potássio, vitaminas A, B e C, sais minerais como cálcio, fósforo, ferro, fácil digestão, rico em fibras e pobre em calorias, que é uma boa alternativa aí para também quem quer emagrecer, tá bom? Essas são algumas informações que eu coletei para poder falar para vocês. E como agora é na hora do almoço, eu vou fazer um chuchu para a gente, eu decidi fazer esse vídeo aqui só para deixar registrado aí, que é uma dica que eu estou usando bastante aqui em casa desde que eu descobri como a gente é amiga, então eu compartilho com vocês, tá bom? Então, agora bora para a dica, que eu não sabia, então, como eu falei, eu vou compartilhar aqui com vocês no canal. Gosto de fazer ele refogado, cortar de encubinhos, e na hora de fazer, descascar, ficava com a mão toda colando por causa da cola que ele solta. Então, a forma de tirar essa cola é bem simples e vocês vão se surpreender. Depois que vocês lavarem o chuchu, vocês vão cortar ele no meio, então é só vir aqui, ó, e cortar ele ao meio. E antes de mais nada, meninas, vocês vão fazer o quê? Já cortei ele, vocês vão apenas esfregar as duas partezinhas, uma na outra. Vocês vão fazer isso bastante, durante alguns segundos, tá? Não é muito tempo não, vocês não vão perder tempo na cozinha, de ficar... não é uma coisa demorada, e depois na hora de fazer vocês vão ver que super vale a pena vocês estarem fazendo isso, tá bom? Então, olha só. Olha só, meninas, o tanto de espuma que já saiu do chuchu. E isso daqui é o que vai dar aquela colinha aqui, aquela colinha chata que na hora que a gente tá fazendo gruda nos dedos e tudo mais. Então, agora que eu já terminei de esfregar aqui, olha só o tanto que tinha. Agora é só enxáguar ele. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL